Hoje cedo, após uma denúncia, a polícia militar precisou estourar um cadeado para liberar duas crianças que estavam presas em um imóvel em Cascavel. Ao vivo, na tela, tem a primeira participação dessa terça-feira de Beatriz Frener que tem as informações sobre esse caso. Já tô arrepiado aqui. Alô, Beatriz Frener, boa tarde e seja bem-vinda a uma ótima terça-feira de trabalho por aí, Bia! Obrigada, Paranga, pra você também. Ótima tarde a todos que nos assistem. É assunto de arrepiar mesmo. Isso aconteceu ontem à tarde na região sul aqui de Cascavel, no bairro Cascavel Velho. A polícia militar foi acionada até a casa depois da denúncia de vizinhos de que as crianças estavam lá dentro trancadas há muitas horas, de que isso era uma situação corriqueira, de que a mãe saía para trabalhar durante a tarde e retornava só depois da madrugada, inclusive de que esses menores estavam em situação de vulnerabilidade, passando fome, inclusive, passando necessidade, essa família. Nós vamos conversar então agora com o capitão da Polícia Militar, que foi a PM que atendeu esse caso, Diego Astori. Explica pra gente, capitão, qual foi o cenário que a polícia localizou lá no local, o que vocês perceberam diante dessa denúncia? Boa tarde. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Parangolé, nosso amigo Parangolé, de longa data, né, Parangolé? Desejamos um grande abraço aí de Cascavel pra ti, um excelente programa, e agradecemos a oportunidade de poder informar a sociedade através do programa Balanço Geral. Tivemos na data de ontem, no período da tarde, um acionamento do nosso telefone de emergência, 190, onde dava conta aí que haviam duas crianças que estavam abandonadas em uma residência, aqui no bairro Cascavel Velho. Chegando lá, uma equipe da Polícia Militar constatou que havia um menino de 13 anos e uma menina de 10 anos, que estavam trancados em uma residência e sozinhos, sem a supervisão de um adulto. E segundo o que noticiavam aí as denúncias, isso era um fato corriqueiro, onde a mãe saía pra trabalhar durante o período da tarde e retornava durante a madrugada. E muitas vezes essas crianças passavam diversas necessidades, como até fome, ali nesta casa. Então foi solicitado aí o apoio do Conselho Tutelar, que compareceu ao local, realizou o abrigamento dessas duas crianças, e o fato aí vai seguir para a apuração da vara da infância e da adolescência, onde deverá ser realizado aí um estudo psicossocial desta família, para ver as condições que estavam essas crianças. Capitão, essas crianças, elas estão agora com o Conselho Tutelar, elas voltam imediatamente para a mãe, a mãe, ela relatou se ela estava trabalhando mesmo, onde que ela está agora também? Ela chega a ser detida? A mãe aí, ela pode responder pelo crime de abandono de incapaz aí previsto no nosso Código Penal. As crianças, elas foram abrigadas pelo Conselho Tutelar, e agora dependem aí da decisão da Justiça para ver se retornam aos seus lares ou não, e provavelmente vai sair esse estudo psicossocial aí para apurar as reais condições dessas crianças. Muita gente deve estar se perguntando, inclusive essa era uma dúvida da nossa equipe também. Criança, uma de 13, outra de 10, será que um irmão pode ou não cuidar do outro nessas situações? A mãe precisa realmente trabalhar? Não tem creche, não tem escola? Mas aí o capitão trouxe também uma recomendação que é muito importante. É crime, não é legal deixar a criança sozinha, mas a família pode de alguma forma tentar tomar alguma providência para evitar pelo menos algum tipo de risco maior, né? Até porque essas crianças estavam realmente trancadas, são cadeado ali no portão, na porta, se acontecesse algo, elas ficariam presas na residência, né? Qual que é a orientação nesses casos, capitão? Isso acabou gerando, inclusive, um risco ali muito grande para as crianças, que imagina se dá um incêndio nessa residência, né? E as crianças mesmo mexendo com fogo, fazendo uma comida entre elas, dá um incêndio na residência e a casa está trancada, as crianças não tinham como sair do local. Então, é sempre ter o contato com seus vizinhos, né? Os vizinhos com certeza poderiam ajudar, parentes, amigos, né? Isso daí pode ser procurado para minimizar esse problema, que a gente sabe, a pessoa tem que trabalhar, tem que trazer o sustento para casa, mas ela não pode deixar uma criança sozinha na sua residência nestas condições que pode acontecer uma tragédia. Certo, capitão, muito obrigada pelas informações. Uma responsabilidade precisa caminhar junto com a outra, né? Tanto por parte dos filhos, que são menores, inclusive a informação é de que uma dessas crianças apresenta um tipo de deficiência, não foi informado oficialmente qual seria, mas é uma criança especial. Então, dois menores, um de 13 e uma menina de 10 anos, que foram deixados trancados nessa residência. O que eu estava comentando é que as duas responsabilidades precisam andar juntas, tanto a de trabalhar quanto a de ter zelo e cuidado pelos filhos, né? Principalmente por essas pessoas que demandam ali uma atenção maior, paranga.